No vídeo de hoje, eu, a minha irmã Lisboa Ladona e o meu crush vamos nos transformar em bebês por 24 horas. Nós teremos que fazer tudo o que bebês fazem. Esse vídeo está muito divertido, portanto assista até o final. Já que vocês pediram... Eu não gosto de comer, não gosto de comer. Não gosto de comer, não gosto de comer. Eu não gosto de comer, não gosto de comer. Não, para de chorar bebê, para de chorar. Estraio, bebê quando chora tem que colocar a chupeta na boca dele. Para de chorar. Chupeta, chupeta é minha. Esse aqui acabou. Meu Deus, meu Deus, para de gritar. Meu Deus, gente, eu nunca vi um bebê só atrapalhado desse jeito. Acalmou, acalmou. Esse bebê é muito pesado, chupeta. Esse dormiu. Esse aqui acalmou, Brian. Esse aqui também. Para de chorar, para de chorar, por favor. Nenê, vai fazer arte. Isso, aqui ficou tranquilo. Eu acho que essa estratégia que vocês fizeram deu certo. Mas, espera aí. Cadê a Sofia? Para fazer arte, Nenê consegue tudo. Olha, Nenê. Uh, uh, uh. Ah, não, 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 não. É o cachinho de uma mãe. Se o jogador lá embaixo, será o que que acontece? Será que ela vai sobreviver? Nenê, vai fazer cabum, vai esconder a casa toda. Nenê, vai fazer bagunça. Sofia, não. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu vou pegar a Sofia. Ei, eu soube a cola. Porra a gente, tem caixão fria. Ai, eu soube. Ai, eu soube. Ai, eu soube. G já, já. Eles não vão me pegar Eu sou muito rápida Ai, pera Ai, calão de perna Ai, minha perna, solta minha perna Solta Pega, pega Vai primeiro Não, pode ser primeiro Vai, você tá me saindo Você solta a mão Pega, vai Pega, vai Pode ir, não quero mais não Espera O batom que a Jessica não gosta Que eu uso É novo Sofia 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 Não tá aqui Essa não Olha Novinho Eu vou estrear pra ela Depois eu faço se é bom ou não Hum, tem gosto de melanchinha com morango Hum, hum, hum Que bom Ah Sofia Cadê você Sofia Tô com gosto de maracujá Uau, que textura Boa Parece massinha Tintinha Aquela tintinha que a Jessica faz delineada A Jessica falou pra mim não cusar que ela fica uma semana na casa Ah, então hoje é meu dia Espera Opsi Sofia Sofia Não acredito Essa não Ela tá mexendo na maquiagem da Jessica Vai sobrar pra gente Vai sobrar pra você Vai sobrar pra você Você que tá olhando ela Ela tava olhando Alice Pegue Ai, é Pega ela no oco Peguei Ai, é Ah, não Ai Passe Olha aqui Espera aí Ela é muito pesada Sofia Ai Levanta Olha aqui Ah Que que é isso vida na sua cara Sofia Meu Deus do céu Você tá parecendo uma palhaça de circo Sofia Olha esses dentes Ai Tá bonita Ah, primeiro batom! Você está parecendo uma louca e come tudo o que vem! É, é... Não foi isso que eu quis dizer... Então tá, agora eu vou tirar ela daqui... Ah, eu quero bater batom! Vou pra cá! Vai pra cá, Renan! Vai pra cá! Vai pra cá! Vai pra cá! Boa noite, vai pra lá! Ah! Ah! Eu quero ferrar! Nãããããããã! A gente vai brigar na piscininha Volta aqui Sofia Sofia não pode mexer na maquiagem da Jéssica E tem coxinho da gente Sofia Cadê os outros bebês? A Liz, mas o Arthur Eu não sei Gente, os bebês estão perto da piscina Tira eles de lá, o bebê não pode ficar perto da piscina A gente não pode fazer barulho Porque se a gente assustar eles, eles vão cair lá dentro E o bebê não sabe nadar Pode ficar perto da piscina Toma conta dessa bebê zona aqui que ela é mais bagunceira Eu não, pode ficar com vocês Ai, Johnny, que tal se ela foge Você não é um amigo Os bebês, vai, vai E cuidado que ela foge Para de fugir Eu quero bebê Ai, não Bebê, não pode nadar 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 Cadê a chupeta, Brian? Cala, pega lá, pega lá Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Para, cara, eu vou ter uma chupeta Ô, Johnny, eu nunca vi bebê que chora tanto Para, já sei Para de chorar Eu não quero bebê Eu não quero bebê É o seguinte Bebê quando tá chorando significa que eles estão com fome Ai, Carlão, acho que melhor tem que fazer papinha pra eles Mas tem papinha porque eu acho que você comeu tudo Ai, eu não sei Deve ter alguma coisa Mas só uma banana Pega um ateu Uma fruta É goiaba Caralho Vai rápido, Carlão Ai, gente Olha só O Brian tá em apuros com os três bebês Porque eles estão com muita fome Por isso eles estão chorando demais Então eu vou fazer papinha de banana Isso Porque tem muita banana aqui Então eu vou fazer uma papinha com três bananas Espero que dê certo Ai, vem cá, gente Ai, calma, não chorem Enquanto o tio Carlão vai fazer a papinha Eu vou contar uma historinha pra vocês E eu não quero história Eu vou contar uma história Calma, para de brigar Gente, para de brigar Por favor Calma, para de... Gente, eu vou contar uma história Calma, eu vou contar... Primeiro eu vou pegar um pratinho Vou colocar aqui Ai, eu tenho que descascar essas bananas Como é que descasca a banana mesmo? Ah, lembrei Calma, eu vou contar... Deixa eu contar a história, gente Vocês param de chorar Vamos lá Era a vez O lobo mau Não, Braia Lobo mau não As crianças vão ficar com medo Ai, tá bom, tá bom, tá bom Parei, parei Banana difícil É com a casa? Eu acho que é com a banana Nossa E os bebês não param de chorar Ai, eu preciso ser rápido Outra história Boi, boi Boi não, Braia Meu Deus do céu, Braia Você vai contar uma história boa? Então parei, parei, parei Outra história Pronto Ah, essa aqui vai com uma casquinha Mas não tem problema, né? Eu acho que eles vão gostar dessa papinha Tomara que eles comam essa papinha E... E aí Eles ficam com a barriguinha bem cheia Aí eles ficam bem alegrinhos Bem felizinhos Param de chorar E ficam bem quietinhos Porque cuidar de bebê Não tá sendo uma tarefa nada fácil Era uma vez o Draco Olha só Vai ser impossível deixar essas crianças caladas Ai, ai, ai Então tá Era uma vez Uma bruxa malvada Meu Deus, Braia, não Agora é só pegar um super garfo e... Ah, não Tem que picar primeiro Pegar uma faca Agora é só pegar uma faquinha Picar as batalhas Conta uma história da dona aventureira Eu odeio, bruxa Eu odeio, bruxa Eu vou te bater Eu vou bater Eu vou te deixar na porrada Calma E agora é só amassar as bananas As bananas estão escorregando Ai, eu não sei fazer papinha de banana rápido, não E você não falar de cantar Que história de ter Oh, oh, que oh Eu tenho dinheiro, tá vendo? Não, tá bom Eu parei, tá vendo? Tá bom, eu parei Vou contar outra história Era uma vez Uma galinha tenebrosa Ah, não Mas aí não é possível, né, Braia? Conta uma história melhor, Braia Agora foca Conta uma história melhor Então tá Eu vou contar uma história melhor Era uma vez Calma Calma Três amiguinhos Ai, não Eu estou surpreendendo, pai Eu estou surpreendendo, pai Eu estou surpreendendo, bebedinhos demais Ah, então tá Três amiguinhos viajando pra praia Chegou, né Tinha um tubarão gigante Prontinho Eu acho que agora a nossa papinha está pronta E bem gostosinha Bem docinha Pra encher a barriguinha daqueles bebezões Ah, você não corta a história direito Ah, espera Ele está fazendo papinha de queijo Deixa eu ver Eu preciso ver de que a papinha é Deixa eu ver Vão ficar bem quietinhos Bem alegrinhos E vão E vão descansar É, isso De banana Agora eu vou só pegar o pratinho Papinha Papinha Aqui Essa papinha Sofia O que você está fazendo aqui? Sofia Não é hora de comer a papinha Eu vou servir a papinha pra vocês depois Tá bom? Então Não, não chora Não chora Não chora Toma, toma Isso Isso, pronto Tchau É Não, não Tchau Essa é a bebê mais chorona de todas Eu quero uma papinha Me dá uma papinha Eu quero papinha Mia, calma Seu pai está fazendo papinha Mas eu quero agora Eu quero agora Ai, para de chorar, por favor, gente Eu não aguento mais Se você não fizer papinha pra gente Eu vou chamar a bebê e mulher de hoje Não, por favor Alice, fica tranquilinha Já já a papinha está vindo Não precisa chorar Calma, calma Ei, Alice Para de morder o pé da sua irmã Não pode morder o pé dela Não, Alice Não Isso machuca Espera, gente Olha só Eu trouxe a papinha pra todas vocês Ai, para de chorar Isso É, é Eu trouxe uma papinha de banana Deixa eu só ver se tá bom Calma, calma Você tá quente Deixa eu ver Tá bem cremoso, gente É pra mim agora Calma, calma, calma Deixa eu só ver se tá Tá fresco A fruta tá boa Calma, calma, Sofia Calma, deixa eu só ver A Sofia, tá Sofia, tá Sofia Que ela é bebê, mas chorona Deixa eu só ver Tá com muito creme de leite Isso é gostoso Isso é gostoso Toma Toma Ai, ai Não, gente Ai, ai Jônica O que, gente O que que tá acontecendo aqui? Que bagulho que é essa, Calma? Eu já quero bagulho nessa roupa toda Sobrou até pra mim Ai, não Entendi Ai, ai, ai Jônica Eu já não sei mais o que fazer Eu acho que eu não dou conta de olhar esses bebês Eu vou deixar essa tarefa pra vocês dois Não, pra mim Ai Que confusão Pera aí A Liz vai vomitar Não, Liz Não vomita, não Não Que nojo Ela vomitou na minha cara Agora isso aí foi nojento Não queria passar por isso, não Ai, sofia Tadinha da sofia Você tá passando mal Você vomitou Olha, minha Olha, minha Olha, minha Olha, minha Me dá coelhinho Eu nem queria ver Todô e miga Todô e miga Ai, deve ser cólica Deita aqui Deita aqui Ai, deita aqui Ai, que neném pesado Eu não quero alisar Então, então Tinta Não pode baixar Para de olhar em mim, bebê Verde Verde Ai, minha A fraldia Da amiga Não pede Ai, papai Vai fazer uma massaginha Na barriguinha De neném Tá bom Que nojo Nossa, que peidão foi esse Ai, eu não peidei Ai, eu acho que não Eu acho que não mesmo Eu vou ficar Você vai ficar Aqui no ar Ah, meu É uma mensagem Para, bebê Emoladora Para, bebê Até que eu estou gostando Eu vou ficar Bonitão Bonitão Verdinho Você fez cocô Deixa eu ver Ai, tem cocô aí Ai, isso é cocô Não pode pegar cocô Ai, você está entregando cocô Na minha cara Ai, o cocô duro, Sofia Que nojo Ai, vem pra cá Ai, gente Braian Me ajuda aqui, Braian Ai Quer ajudar? Não É chocolate? Não, é cocô Você está comendo bosta Que nojo Papai, beijoso Papai, beijoso Que o bololô Eu vou ficar muito lindo Ai, não Pera aí Cadê a Liz e o Arthur De novo? Essa não Vai pra lá Que eu vou pra cá E eu Seu bebê Vou e a dona E eu sou bebê Hulk Cadê minha chupinha? Eles estão lá atrás Agora Tia Pia Vai fazer mais um arte Acho nunca demais Como é que eu vou descer? É muito alto É só Fui aqui Olha que lugar alto Já sei Eu vou subir aqui Vou estar batando No mundo que tem perigo Chocolate Chocolate Ó, Braian Cadê as crianças, hein? Nossa, Braian Você estava comendo bosta? Claro que não Eu estava comendo chocolate Nossa, então esse chocolate Tá podre, viu? Nossa, que pedoso Cadê os bebês? Eu ia te perguntar isso agora Superman Superman Mulher-aranha Não quer mais subir Ué, mas é você que estava com a Sofia Com o Arthur e com a Liz Não, nada disso Não, nada disso Você estava com a Sofia Eu estava com a Liz E o Arthur E você estava com... Essa não Essa não Arthur Ai Isso Eu não vou ficar em pé Todo mundo me vê Eu sou mulher-aranha Mulher-aranha O que vocês estão fazendo? Pega a Liz Pega o Arthur Pega o Arthur Pega o Arthur Pega o Arthur Para de correr Para de correr Fica quieto Fica no colo do Tito Lolo Tô muito alto Que bom que eu vou tecer daqui Alguém me ajuda Ai, isso Fica quietinho Não faz bagunça O que vocês fizeram com o Arthur, Liz? Carlão Alguém me tira daqui Como é que eu vou descer? Eu não consigo pular Olha, onde que a Sofia está gritando? Bichinho Bichinho Ai, Sofia Vai primeiro Vai primeiro Vai você Eu não Vai você Tá bom Agora eu que vou Eu que vou primeiro Vai, então Vamos Ai, Sofia Ai, ai Ai, Sofia Pera Alguém me ajuda Como é que eu já peguei essa menina lá em cima? Me pega no colo É o que? Me pega no colo Calma Pézinho Alguém me ajuda Alguém me tira daqui Eu vou Eu vou cair Eu vou cair Sofia, cuidado Sofia Você tá bem? Você tá bem, Carlão? Hein? Carlão Tá bem? É, Sofia Acho melhor a gente ir Vai Vai Deixa ele Ai 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 Vem, Sofia Cala Elis, não bate lá tu Para, Elis, para Cala Ai 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 Sai de perto dela Sai de perto dela Ai Esses bebês Estão demais De um jeito Eu acho que quem tá precisando de ajuda sou eu Tô com a minha cabeça doendo muito Ali Não para Não para Ela tem energia demais Ai Ai Espera Espera Já sei, eu tive uma ideia Vamos levar eles lá pro campo Pra eles gastarem bastante energia Pra assim eles ficarem quietos Porque eu já não tô aguentando mais Eu quero brincar Isso Então vamos lá pro campinho, Lissa Ai Para de bater no seu pai, Lissa Ai Ai Não está aguentando mais Vai, Lissa Brincou bastante Brincou dois dias direto Eu já não tô aguentando mais Me ajuda, Carlão Por favor Vamos, cada um dá um chute Vai A bebê não sabe jogar bola Eu vou tentar de novo Bebê não sabe jogar bola Você também não Não sabe jogar bola Chega, bebê Vocês já brincaram bastante Vocês já brincaram bastante Brincou Vocês não vão não A gente vai brincar Por favor A gente vai brincar muito mais Lissa, por favor Olha Eu acho que vocês já brincaram bastante, Arthur Já gastaram muita energia, Sofia O que tal vocês tomaram em banho, Lissa O que é isso Esse é o dia mais cansativo da minha vida Não estou aguentando Isso Olha só Pera aí Deixa o papai Carlão Ver se a aguinha está morninha, tá bom Ai Ai Espera O bebê está lá dentro Ai Não tem o bebê 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 Ai Meu Deus Eu não sei o que fazer Socorro Eu estou vendo O Brian Eu estou vendo O bebê O Jônica O Brian não é bebê Ele sabe nadar Ele esqueceu O Brian Você não é bebê Sai daí Você sabe nadar, né Ainda É verdade O Brian Pega o bebê É verdade Ai Isso Sai Sai bebê Ai Jônica Eu estou fudendo maluco Nossa Que bagunça é essa Agora está todo mundo pulando na piscina Olha o meu tênis todo Brian Isso foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Describa o meu canal Neste like Porque essa onda é nossa E se faz ninguém Amo vocês Tchau 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 Tchau